Uma alegria, uma honra muito grande, eu estar recebendo isso do governador Flávio Dino, com quem eu tenho uma excelente relação e um governador que tem feito um trabalho importantíssimo, não só para o estado do Maranhão, mas como referência para todo o Brasil. Eu estou aqui em nome do povo do Maranhão para me confraternizar com ambos os empresários homenageados e por esta representação me congratular com todo o empresariado do nosso estado pelo excelente resultado econômico de 2017, quando oferimos o maior crescimento do produto interno bruto do Brasil. E tenho certeza que o Maranhão terá em 2018 idêntico resultado e por isso contamos com a força do empresariado do nosso estado.